VT1NG Raiz Chavoso Tu viaja nebi Tu viaja nebi Ela viaja nos maloca Nos cara que é do corre Que gera na favela que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha prata que bondita forte Vai rolar festinha prata que bondita forte Vai rolar festinha prata que bondita forte Se acionar a tropa vai rolar resenha Tudo no sigilo Tudo no esquema Opa tem balão, opa tem varinha Vou ficar na onda, vou vender allá Ela me gusta la gasolina Dame más gasolina Quando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ela me gusta la gasolina Dame más gasolina Quando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ela prende las turbinas No discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acirca la tapa a la esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Asesina Me domina Ángel de carro, motoras y limusina Llena su tanque de adrenalina Cuando escucha lo que o chess Dame más gasolina Cuando escuchas ornatilas Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando que no escanta la gasolina Dame más gasolina Mas que eu sou um dos melhores, não te me ajore Em la pista nos chamam os matadores Tu faz que qualquer um se enamore Quando bailas a ritmo de los tambores Estou bom para a casa de todos os colores Para as maiores, para as menores Para as que são mais zorras que os cazadores Para as mulheres que não apagam seus motores Ela viaja nos maloca, nos caras que é do porre E gera na favela que pega e não se envolve Ela é da zona sul, eu sou da zona norte Vai rolar festinha, prata que o bonde tá forte Vai rolar festinha, prata que o bonde tá forte Se acionar a tropa, vai rolar resenha Tudo no sigilo, tudo no esquema Se bater em balão, se bater em baguinha Vou ficar na onda, vou me derralhar Ela me gusta a gasolina Dá-me máis gasolina Porque ela me encanta a gasolina Dá-me máis gasolina Porque ela me gusta a gasolina Dá-me máis gasolina Porque ela me encanta a gasolina Dá-me máis gasolina Tchau, tchau